Jóia, muito bom estar aqui, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje aqui no Museu da Imigração Virtual, graças ao trabalho maravilhoso da parceria do Museu da Imigração com o Consulado da Irlanda, para mim é sempre uma honra participar, meu nome é Cláudio Quintino Crow e eu tenho o prazer de participar sempre que me sou convidado, sempre que me mandam um convite para trazer informações sobre a cultura da Irlanda, que é uma cultura pela qual me apaixonei na adolescência já gerou mais de 30 anos de estudos, muitas viagens para a Irlanda, algumas conduzindo brasileiros pelos lugares mágicos, justamente para falar do tema de hoje, mitos e lendas celtas então é uma honra, como eu falei para vocês, e um privilégio poder compartilhar isso tudo com vocês a Irlanda é um país pequeno para os nossos padrões de Brasil, é uma ilhazinha no norte da Europa no noroeste da Europa, é a ponta mais a oeste do continente europeu, dali por diante vem o Atlântico e a terra mais próxima ali vai ser Nova Iorque, e por conta desse isolamento, ela é uma ilha em si e tão afastada dos centros de produção de cultura clássicos do Mediterrâneo, da Itália, de Roma, da Grécia a Irlanda vai preservar muito da sua identidade de uma forma que outras culturas no continente europeu não preservaram e isso é para mim uma das características mais fascinantes da cultura irlandesa e que gera para nós, do mundo ocidental, um potencial imenso de autoconhecimento porque a Irlanda, por ter preservado o que era a Europa antes da romanização e antes da helenização ou seja, antes da influência de Roma e da Grécia, de filosofia, direito, línguas mesmo a Irlanda era uma janela para o passado que nos permite entender quem éramos nós do mundo ocidental antes desse processo de padronização da cultura ocidental que começa ou ganha força ali através da romanização do continente e para falar de mitologia, que vai ser o foco central de hoje eu vou trazer duas frases fundamentais para o meu trabalho e compartilhar com vocês que são essas duas aqui nós chamamos de mitologia o conjunto de crenças de outros povos esta frase é dita por ninguém menos que Joseph Campbell provavelmente a maior autoridade em mitologia comparada do século XX norte-americano, já falecido infelizmente, mas que deixou um legado maravilhoso no qual ele deixa claro o seguinte o que eu tenho como fé e crença para mim é religião o dos outros é só mitologia como se a palavra mitologia fosse algo negativo inferior, inclusive em alguns casos aqui no Brasil a gente usa como sinônimo de mentira então a gente fala isso aí é mito mito na verdade a palavra mito vem do grego mythos que significa uma narrativa sagrada com um conteúdo transformador um conteúdo que traz verdades absolutas válidas para aquela cultura e em muitos casos partilhadas por outras culturas também então a história, perdão, a mitologia e a religião no nosso trabalho aqui vão ser uma coisa só fé, espiritualidade, religião e mitologia para mim são sinônimos e outra palavra que eu, outra frase que eu trago aqui também é do Tolkien, escritor de O Senhor dos Anéis cujo trabalho literário em cima de mitologias é eu diria até muito mais importante do que toda obra de ficção fantástica que ele fez e que é fantástica mesmo e ele diz o seguinte a história constantemente se assemelha aos mitos porque ambos no fundo são feitos na mesma matéria ora, o que ele quis dizer com isso? ele quis dizer que tudo aquilo que nós temos como história factual, concreta sólida e fria real, entre aspas estaria nos nossos tempos dissociado da visão mitológica mais romantizada mais, entre aspas, também fantasiosa e a gente sabe que a história começa na Grécia já como uma narrativa mítica o próprio Heródoto que é o divisor de águas ali no começo da história entre os gregos ele ainda fazia uso desta visão mítica da história então os heróis são grandiosos os feitos são épicos e tudo mais é muito recente essa separação da história entre aspas, factual da história mítica ela é tão recente que ela vem causando danos e a gente ainda está tomando conta ou melhor, tomando pulso tomando ciência dos danos que isso causa porque isso acaba tirando de nós como indivíduos a conexão mágica e mítica com a nossa história com a nossa história individual que é a nossa biografia herdada de nossos pais avós, bisavós e ancestrais estamos no Museu da Imigração isso faz todo sentido e também a história grandiosa da nação como um todo então há uma movimentação dentro da historiografia moderna aqui no Brasil de se negar o aspecto mítico e mágico que forma uma cultura seja ela nossa brasileira seja de outros povos para enfatizar apenas aspectos socioculturais esquecendo dessa parte espiritual então nós vamos tratar aqui de mitologia, história e espiritualidade como sendo uma coisa só a nossa história como brasileiros é sagrada há momentos épicos e grandiosos e eu recomendo inclusive grande e fortemente para quem tiver interesse numa visão um pouco mais fantástica no melhor sentido da palavra um pouco mais mítica da grandiosidade da nossa história que assistam o documentário A Última Cruzada do pessoal da Brasil Paralelo uma produção lindíssima disponível aí não tenho nada com eles essa é a minha dica de historiador para vocês é um trabalho magnífico que devolve para a gente o senso de épico que é ser brasileiro o quão bonito é ser brasileiro e tem uma ligação muito legal mitológica entre o Brasil e a Irlanda e eu espero que vocês aguardem porque a gente vai chegar lá isto posto então com essa com essa introdução a partir dessas duas frases nós vamos falar um pouquinho mais agora assim que mudar o meu slide ele não está colaborando aqui vamos lá slide mude assim aqui ele está falando justamente o que eu havia dito mitologia igual a religião e espiritualidade que também é igual a história e aí a gente vai começar mostrando para vocês uma coisa que é muito anterior aos celtos nós estamos aqui na Irlanda mais especificamente numa região chamada o Vale do Rio Boina o Boina é um dos principais rios que corta a Irlanda e ali a gente tem um desenrolar muito grande de eventos históricos que começam com os primeiros habitantes da Irlanda nós estamos voltando aí cinco mil e tantos anos no passado de cinco mil e duzentos a cinco mil e quinhentos anos atrás um grupo de humanos do período neolítico resolveu que era uma boa ideia construir uma praticamente uma montanha artificial como vocês estão vendo isso é tudo feito pela mão humana com mais de cinco mil anos ou seja ele é no mínimo quinhentos anos mais velho que a mais velha das pirâmides do Egito por que não se fala disso se isso é tão importante na nossa ancestralidade cartas à redação a gente tem que entender o porquê que a Irlanda como centro de cultura ficou tão abandonada pela historiografia nos últimos tempos e que agora começa a ganhar o seu devido destaque e o seu devido respeito no estudo da história e na herança que ela nos deve pois bem essa estrutura está lá em Newgrange ela é visitável é chamada de Bruna Boonia em irlandês ou seja pousada a estalagem ao lado do rio Boyne e há uma lenda muito interessante que fala desta desta região e que conta a história de um jovem chamado Angus que se apaixona por uma mulher chamada Kerr que aparece lindíssima e desejável que aparece para ele em sonhos seguidos então vejam aí nas duas imagens ele deitado dormindo e ela aparece ali tocando uma harpa que é o símbolo nacional da Irlanda está inclusive na primeira bandeira histórica da Irlanda que está aqui atrás de mim orgulhosamente vejam ali a harpa a Irlanda é o único país do mundo cujo símbolo nacional é um instrumento musical então há uma ideia de harmonia bem legal também aí e a Kerr surge e ele se encanta por ela e adoece de amor como costuma acontecer quando a gente se apaixona até o momento em que ele não tem mais o que fazer está adoecido e os druidas que são os grandes sábios os curandeiros os xamãs os filósofos da sociedade celta viram para o Angus e falam cara você tem que achar essa mulher senão você vai morrer e aí os druidas fazem lá os seus estudos e pesquisas e descobrem que ela está no oeste da Irlanda do outro lado de onde ele está no seu palácio que é ali em Brunabonia aquela montanha artificial que a gente falou é o palácio dele e aí ele é levado para o outro lado e ele de fato a encontra só que ela está na forma de um cisne em meio a centenas de outros cisnes num lago lá no oeste da Irlanda e ele tem uma única chance de achar quem daqueles cisnes é sua amada Kerr que é a mulher que ele Kerr com o perdão do trocadilho e aí ele olha da sua liteira ele está lá convalescendo e ele acha pelo olhar um cisne e ele fala é ela o cisne olha para ele abre as suas asas e bate as asas alçando o voo e vai até perto dele e o transforma num cisne e ele também alça a voa e esses dois cisnes que são o Angus e a Kerr giram ao redor do lago por três vezes e o bater das asas deles produz uma melodia tão linda que toda a Irlanda cai num sono mágico e eles voam através da Irlanda de volta ao palácio de Brunabonia onde eles vão habitar e ali por diante ele vai ser o deus do amor dentro da mitologia irlandesa então esta ideia é muito interessante porque nós estamos falando de uma lenda celta uma lenda do período correspondente à Idade do Ferro Idade do Bronze por Idade do Ferro ou seja por volta ali do ano 700 em diante a gente não pode especificar muito bem quanto vamos dizer aí que é do ano zero 700 antes de Cristo em diante vamos dizer que é do ano zero mas que está situada numa construção que tem pelo menos 3 mil anos de idade já então vejam que os celtas ao chegarem na Irlanda eles adequam-se à paisagem local e adotam os aspectos mitológicos que aquela paisagem comunica porque a paisagem irlandesa comunica mas vamos falar disso já já Brunabonia está aí se a gente olhar esta é a pedra de entrada que guarda a entrada não sei se vocês veem a minha setinha aqui a gente tem a entrada propriamente dita ela tem porque eu estou falando da entrada porque ela tem uma câmera subterrânea construída evidentemente por mãos humanas e que tem uma inclinação um grau de inclinação quando a gente vai entrando e que abre numa espécie de cruz portanto ela é chamada de uma câmera cruciforme em formato de cruz e vejam que acima da entrada ela tem uma janelinha também por que que tem esta janelinha esta espécie de clarabóia vejam que interessante nós vamos perceber no próximo slide uma visão superior dá para ter ideia da dimensão é enorme mesmo a estrutura com 5 mil anos e está lá inteirinha de pé e se a gente olhar nesta imagem branca aqui o plano dela mostra nesta partezinha aqui a tal da câmera cruciforme né em formato de cruz a inclinação de subida que vocês veem aqui embaixo garante que quem suba até o centro da câmera não perceba porque é bem sutil mesmo esta inclinação e além desta inclinação há uma outra inclinação lateral que são estas curvas que fazem uma espécie de serpente que vai lá para dentro este facho amarelo nas duas imagens representa os raios do sol que nasce num único dia do ano alinhando-se tanto a inclinação que sobe quanto a inclinação que curva nesse corredor da passagem que leva até a câmera só num dia vai ser possível no ângulo do sol nascente desse raio de luz penetrar e iluminar a câmera interior neste efeito que nós estamos vendo aqui olha aqui a clarabóia o sol entrando por ali o sol entrando pelo chão e já iluminando o chão do interior desviando-se das curvas do caminho que dia é esse? é o dia 21 de dezembro que é o solstício de inverno ou seja a noite mais longa do ano daqui por diante o dia começa a ganhar força imagina a Irlanda de 5 mil anos atrás sem eletricidade sem aquecimento o quanto importante era que a primavera retornasse trazendo de volta o calor que trazia a vida de volta o inverno era um momento perigoso em que a vida estava sob ameaça então esta esta estrutura ela é uma maravilha astronômica além de uma maravilha arquitetônica e de engenharia porque ela está perfeitamente alinhada ao momento em que o sol volta para a terra e cujo raio do sol penetra no ventre da terra que é esta abertura para fecundar a terra novamente e garantir a vida que vai retornar na primavera se vocês olharem nessa ilustração agora nós temos uma planta baixa dessa estrutura da câmera e se nós traçarmos as duas mediatrizes vão dar o centro perfeito desta câmera e se nós sobrepusermos a este centro perfeito da câmera o centro perfeito de uma constelação nós vamos ver um alinhamento muito legal da terra desta câmera com uma constelação que está no céu que constelação é esta é a constelação de signos ou seja do cisne que nos remete diretamente a lenda de Kerr e de Angus o cisne que é a forma que os amantes tomam então vejam nós estamos falando de uma construção projetada 5 mil anos atrás uma lenda de pelo menos 2 mil anos atrás e a mesma temática está sendo mostrada o encontro do masculino do sol com o feminino da terra o encontro de um deus do amor com o objeto do seu amor que é esta figura mítica dos sonhos esta personagem onírica que é a Kerr e nas asas de um cisne que é a representação do amor do contato com o outro mundo que nos mantém vivos a imaginação celta segundo John Donahue que é um filósofo e um teólogo irlandês infelizmente já falecido diz o seguinte ele vê a alma celta da Irlanda como sendo a cultura celta tendo uma alma sendo viva então ela tem uma capacidade de imaginar e quando ela abre seus olhos e olha para cima ela percebe os alinhamentos das estrelas os padrões de passagem do tempo e procura os significados para a existência então esta conexão que a gente vê de uma estrutura no solo preservada pelos mitos e alinhada a movimentação dos astros a gente entende um princípio que vai surgir na magia medieval lá na Europa no continente europeu que é o princípio do as above so below o que é acima assim é embaixo e que está presente também no pai nosso seja na terra como no céu então há conexões muito interessantes que a Irlanda nos mostra e que desafiam e ultrapassam as barreiras de culturas da passagem do tempo de mudanças de religião são valores fundamentais que estão presentes em todas essas comunidades em todas essas culturas por quê? porque descendem de uma mesma origem comum que é a cultura indo-europeia é uma cultura que os historiadores intuem ter surgido e que dá origem à cultura da Índia e todas as culturas da Europa ou seja indo-europeia provavelmente teria surgido ali nos cálculos e se espalha como essas setas que vocês estão vendo aí dando origem entre outras a romanos germânicos helênicos eslavos celtas e por aí e por diante e aí o Jean Hardy que é um dos principais autores do estudo da cultura indo-europeia ele fala que entre os indo-europeios tudo tem forma tudo aquilo que você imagina tem uma forma ela pode não estar manifesta mas ela ganha uma forma e tudo é personificado grande parte dos deuses dos indo-europeus vem dessa percepção de que uma ideia tem vida própria e aí quando ela se manifesta seja num objeto ou seja no contar de uma história ela ganha vida e transforma aqueles que a escutam então este princípio comum a todos os povos indo-europeus que vão gerar os deuses romanos que vão gerar os deuses gregos que vão gerar os deuses celtas também isso é comum a todos os indo-europeus e quem são os indo-europeus são os primeiros povos que vão gerar todos os nativos da Europa todos os índios os indígenas da Europa celtas etruscos germânicos como eu já falei helênicos e assim por diante todos eles compartilham essa origem comum daí a gente tem elementos comuns que nos permitem entender de fato quem somos nós em termos de ancestralidade e essas ondas migratórias de indo-europeus e depois de celtas estão intimamente ligadas com o processo de estarmos aqui no museu da imigração se a gente sobrepuser esse mapa das ondas migratórias dos indo-europeus ao mapa de ocupação das terras celtas que a gente vê aí quanto mais claro mais distante do centro original que é aquela parte escura os tons verdes são as áreas ocupadas pelos celtas vejam que ela ocupa praticamente todo o continente europeu e se a gente sobrepuser os dois nós vamos ver que há um nexo há uma conexão dos indo-europeus que fazem esta curva que vão desaguar justamente no berço da cultura celta que vai se expandir para todas as áreas verdes mais claras a partir desta mais escura quem são os celtas então são um povo eu separei algumas ilustrações que mostram claramente a sua natureza a sua essência são um povo muito voltado para honra para palavra para o valor para a honestidade eram um povo guerreiro como todos os povos da da idade do ferro né romanos etruscos todos eles eram povos guerreiros e os celtas evidentemente não eram exceção mas eles tinham esse componente da honra existiam regras para o combate regras de honra mesmo de dignidade de valentia de coragem né e aí a gente vê um nobre né provavelmente um rei tribal o rei da tribo passando e distribuindo a sua riqueza para a população as crianças ali do lado então os celtas não eram brucutus né selvagens e primitivos também não eram hippies né abraçadores de árvores e veganos né eles eram seres do seu tempo e um outro traço importantíssimo da cultura celta é igualdade de direitos de homens e mulheres há um historiador especialista em cultura celta britânico o professor Simon James que ele fala que o papel da mulher na sociedade celta não tem comparação nem mesmo com o papel da mulher no Egito que é um dos povos da antiguidade em que a mulher mais tinha destaque mais tinha direitos mais tinha possibilidade de ascensão a cultura celta o papel da mulher é ainda mais elevado mais de destaque ainda outra característica marcante é a sua íntima ligação com a natureza as comunidades dos celtas eram comunidades basicamente rurais espalhadas na paisagem uma agricultura bastante produtiva que não era apenas de subsistência porque eles exportavam trigo produzido em terra celtas foi encontrado em tumba de faraó no Egito então eles não tinham só a sua produção mas eles tinham um surplus para exportação o que mostra que era um povo bastante dado à organização social ao papel da agricultura e especialmente ao desenvolvimento tecnológico da metalurgia que permite a agricultura antes do trator você tinha que ter arados a domesticação de animais então era um povo bastante evoluído tanto quanto qualquer outro povo da antiguidade vamos desfazer aqui aquela imagem do celta bicho do mato e evidentemente se o povo trabalha com a terra ele entende a ciclicidade do tempo este ponto para mim é o mais importante porque ele determina os mitos e lendas celtas a gente vai falar disso já já uma outra característica é a cosmovisão celta que vê tudo como sendo composto de três realidades que se mesclam por isso que a arte celta evoca tanto esta imagem que vocês veem aí quatro exemplos diferentes um escudo perdão um espelho de bronze que vem do interior da Inglaterra uma estrutura em pedra que vem do interior de Portugal um estribo que vem do leste europeu e esta representação mais moderna a partir desta aqui de outras semelhantes essa imagem esse objeto é chamado normalmente de trisco e ele tem três pernas iguais normalmente são três espirais concêntricas e que representam uma porção de coisas sejam elas passado presente futuro em perfeita harmonia e integração um não existe sem o outro o masculino feminino e a progenia o pai a mãe e o filho o corpo físico junto com a intelectualidade o plano das ideias e a espiritualidade o plano das emoções então tudo isso é em igual característica não vejam que não tem uma perna uma espiral maior que a outra elas estão em equilíbrio então é uma a espiritualidade celta filosofia celta nos lembra de que não adianta eu cuidar só do corpo e esquecer do desenvolvimento mental e espiritual da mesma forma que não adianta eu guruzar e querer só trabalhar o espírito em detrimento da matéria do corpo e da intelectualidade há de haver um equilíbrio perfeito entre os três isto é uma das mais belas lições que a espiritualidade celta nos deixa e a espiritualidade deles é manifesta de forma bastante marcante numa crença no pós-vida como a gente vê aqui nesta primeira ilustração um sepultamento em que a pessoa o guerreiro que está sendo sepultado leva para o outro mundo os seus pertences ele é sepultado até com a sua carruagem com as suas armas pratos de comida então há uma crença na continuidade da vida da individualidade no pós-morte e o acesso e o contato dos que por aqui ficam com os ancestrais que é a segunda imagem em que eles entram em contato com os ancestrais através de curso d'água seja uma nascente como na ilustração seja num rio num lago a água é sempre um portal para o outro mundo porque a água é a fonte de toda a vida de uma determinada região a vida depende das cheias e vazantes dos rios a vida depende da nascente do olho da água então sendo ali a fonte da vida é ali que eu encontro os meus mortos esta fusão da vida e da morte e a harmonia entre a vida e a morte da filosofia celta é muito bela e é perfeitamente comparável aos ensinamentos que nos chegam do oriente do budismo do xintoísmo e assim por diante esses elementos da espiritualidade celta são determinados são identificados pelo Mirtier Lid um dos maiores antropólogos perdão historiadores da religião comparada do século XX ele fala que há elementos xamânicos encontrados em todas todas as religiões o animismo que é a crença de que tudo tem alma o totemismo que é a crença que deuses e espíritos ancestrais assumem a forma de animais para se comunicarem conosco o culto aos ancestrais através da devoção à memória porque deles descendemos uma frase que eu falo sempre nos meus cursos só sabem para onde vai quem sabe de onde vem não tenho como querer determinar para onde eu vou se eu não souber de onde eu venho daí a importância de um trabalho magnífico como este do Museu da Imigração para mim é sempre um prazer estar por lá e andar naqueles corredores e pensar em quantas histórias humanas individuais que passaram por ali que geram a história do Brasil isto é uma característica este louvor à ancestralidade o respeito à ancestralidade é uma característica muito marcante na cultura celta e a busca do êxtase como forma de se atingir o sagrado e o êxtase não pensem vocês que a ingestão de psicotrópicos é transe o êxtase é aquele contato mais profundo que vai para além da razão e que vem mais do coração da alma mesmo com o meu mundo espiritual com o mundo da ancestralidade se a gente olhar o mapa da Europa agora no monitor vocês vão ver toda essa área laranjada é a área que é dominada pelo império romano e a partezinha ali circulada em amarelo é a pobre da Irlanda pequenininha ali pobre nada porque ela não foi invadida por Roma e portanto ela preserva os seus elementos culturais ela mantém a sua identidade cultural social mitológica espiritual religiosa então é como eu falei para vocês logo no começo é uma janela no passado a gente ultrapassar a influência greco-romana que se dá em toda essa área laranja e entender o que era a Europa boa parte dela como a gente viu naquele mapa das manchas verdes antes da chegada de Roma e por ter preservado tão bem é que o autor Edward Hagen fala que na Irlanda os objetos encarnam o mundo espiritual independentemente da religião se é pós-cristão ou pré-cristão a gente está vendo aqui nessa imagem uma pedra bastante antiga do período celta e lá no fundo a torre de uma igreja evidentemente do período cristão então esta esta conexão que se dá lá ela se dá justamente por uma percepção de que o sagrado não pertence a um povo o sagrado não pertence a um livro o sagrado não pertence a uma doutrina o sagrado está no mundo físico o sagrado emana do mundo físico porque o mundo físico é uma manifestação do mundo sagrado é um equilíbrio horizontal não há hierarquia entre os dois assim acima como é embaixo assim na terra como no céu as pedras e os shamrocks como ele fala shamrock é aquele trevo do qual a gente vai falar já já que é um dos símbolos nacionais um outro símbolo nacional da Irlanda eles são objetos sagrados porque eles eles incorporam o mundo espiritual e eles não representam o mundo espiritual eles são o próprio mundo espiritual por si mesmos ou seja não há uma forma de se chegar ao sagrado a não ser pela percepção sua que olha no mundano e enxerga o sagrado presente no mundano o conceito mítico desta paisagem do mundo natural do mundo material como um acesso à espiritualidade é uma força poderosa que atua na Irlanda através dos seus artistas e escritores desde os bardos e contadores de história do período dos celtas até os escritores modernos ganhadores de Nobel da literatura como William Butler Yates como Seamus Heaney outros escritores famosos que não ganharam porque azar do prêmio do prêmio Nobel da literatura como James Joyce como Oscar Wilde a Irlanda ela é muito rica em produção literária eu sempre zoon com os meus amigos ingleses que os maiores escritores da língua inglesa são todos eles irlandeses Bernard Shaw e por aí vai são quatro Nobel da literatura então esta paisagem como fonte de inspiração sagrada ela ecoa até hoje no folclore moderno da Irlanda como por exemplo quando a gente visita um lugar lá em Cary no condado de Cary que é conhecido pelos locais como The Paps of Dano ou seja os seios da deusa Dano Dano é uma deusa que é a geradora de deuses ela é a mãe dos deuses celtas uma deidade primitiva representação moderna ali dela grávida ou seja um princípio gerador feminino e vivo indo para o noroeste da Irlanda no condado de Sligo a gente tem a estrutura megalítica de Nock Nare que está associada à rainha Maeve está ali o nome para vocês M-A-E-D-B-H em irlandês se fala Maeve não me perguntem é idioma irlandês é assim e aí a gente vê a imagem da Maeve que é uma rainha soberana ela é a imagem mais bem acabada de tudo aquilo que o feminismo deveria pregar uma mulher independente sem deixar de ser feminina senhora do seu do seu destino trazedora da da fartura da soberania ela é a encarnação da própria soberania né e ela está associada à paisagem estrutura megalítica de Nock Nare também contemporânea de New Grant por volta de 5 mil anos atrás mitos que falam de Maeve por volta vai de mil anos atrás vamos ser bem generosos aqui então a gente tem um intervalo enorme entre um e outro e no entanto a paisagem continua conversando com os irlandeses através dos seus mitos e lendas vamos voltar a falar do rio Boyne o Boyne que eu mostrei para vocês lá na 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 naqueles cidades primeiros né a gente tem aqui o o rio Boyne aqui embaixo né é um rio importante como eu falei para vocês e aqui em cima tá New Grant como eu mostrei naquelas imagens aquela estrutura né esta aqui né de 3200 antes da era atual antes de Cristo cujo nome significa o nome do rio Boyne vem desta deusa Boan então lembra que eu falei que os cursos d'água são sempre a a a a encarnação do princípio criador do divino do sagrado que se manifesta na terra é óbvio que o rio Boyne que a gente falou no começo também ele vai estar associado a uma deusa que é a deusa Boan que é uma deusa também ligada à soberania do condado de Meath tá ali no no centro espiritual da Irlanda né é e aí a representação do Jim Fitzpatrick que é um dos meus artistas modernos prediletos ao retratar os deuses celtas com essa coisa meio meio hippie meio ardeco né arnovô e bem bacana e o rio Boyne então é o nome de uma deusa Boan e até mesmo no centro urbano a principal cidade da Irlanda que é Dublin a capital da República da Irlanda nós temos um rio que é chamado Lefe cujo nome ecoa ainda e mantém vivo ainda oculta uma deusa pré-cristã que é a deusa Lefeá né então aí está uma estátua dela no principal parque de Dublin que é o Phoenix Park no norte de Dublin eu gosto sempre de levar no primeiro dia os grupos de brasileiros que eu levo para conhecer a Irlanda maldita pandemia tem que acabar logo para a gente retomar essas viagens não tem que tomar de saudade no primeiro dia a gente já vai visitar como forma de prestar homenagem a esta Irlanda sagrada ancestral pré-cristã que se mantém viva nessas personagens míticas e mágicas então o rio Lefei deve o seu nome a Deus é Lefe L-I-F-E mesmo e em irlandês o rio Lefei se fala no idioma irlandês lá se fala inglês e irlandês dois idiomas oficiais rio e irlandês é Avon então o rio Lefei se fala Avon a Lefei o rio Lefei o rio da deusa Lefei e aí virou uma personagem do principal romance do James Joyce que eu mencionei agora há pouco que é do século XX e ele tem uma personagem chamada Anna Levia porque o som Anna Levia desse nome bastante moderno comum ecoa Avon a Levia Avon a Levia Anna Levia Anna Levia Plurabella é uma personagem de Finnegan's Wake um dos livros mais loucos que se pode ler espetacular e um quebra-cabeças e século XX ecoando um nome que foi preservado ao longo de todo a Idade Média sobreviveu à chegada do cristianismo mantendo vivo o culto a deusa Levia vou até citar fazer aqui uma homenagem a um grande amigo meu o Liam Gallagher que é um irlandês não é o do Reis o Liam Gallagher é um irlandês que mora aqui no Brasil há já algumas décadas e é um irmãozão meu querido mesmo e ele vem de uma cidadezinha pequenininha como vocês veem aí na foto no condado de Derry que é o Jerônia do Norte chamado Leymavadie aqui a bandeira de Derry County Derry do Ulster Leymavadie tem esse nome cidadezinha pacata lindíssima tem esse nome ali está a origem do nome dela em irlandês Leymavadie Leymavadie significa o salto do cão porque há uma lenda na mitologia do folclore medieval de que o rei da região estava sendo sitiado no castelo por um inimigo e ele não tinha como sair dali estava muito enfraquecido e o o cão dele salta as muralhas do castelo salta o rio e vai pedir ajuda e aí os reforços chegam e salvam o rei então para homenagear o cão que salvou que salvou o castelo o nome da região passou a ser conhecido como o salto do cão Leymavadie o salto a do vádia que é o salto do cão e até hoje ele é homenageado com esta estátua que está lá num parque em Leymavadie onde a gente vê aí na foto o prefeito inaugurando e a estátua em metal do cão fazendo o seu salto então vejam os nomes dos locais mantém viva a tradição espiritual ancestral da Irlanda que é uma espiritualidade uma mitologia toda ela pautada na paisagem sagrada nós olhamos aqui agora esta esta imagem da paisagem típica da Irlanda são montanhas curvas não tem montanhas pontiagudas é tudo muito redondinho eu falo que a paisagem da Irlanda é acolhedora ela não é desafiadora com grandes montanhas pontiagudas ela é toda redondinha como um corpo feminino da mãe que nos acolhe ou corpo feminino desejado pelos homens ou mulheres que gostam do corpo feminino o fato é que ele é acolhedor ele não tem ele é feminino a Irlanda é uma terra feminina e esta imagem do Barry Maguire que é um dos meus pintores também preferidos dos tempos modernos é muito bacana porque ele põe a Irlanda como uma colcha de retalhos como um quilt sendo bordado por uma anciã irlandesa cuidadosamente ali bordando a mão e gerando a Irlanda então vejam que a arte moderna mantém viva a ancestralidade a visão ancestral da Irlanda como sendo feminina como sendo artesanal não é por acaso que o nome da Irlanda vem de uma deusa a deusa Erie aí uma representação bem quadrinho bem moderna mas eu gosto porque é simpática e Erie é o nome de uma deusa que vai originar o nome da Irlanda porque o nome Irlanda em português vem de Ireland em inglês que vem de Ireland a terra de area dessa deusa então vejam que o tema do feminino é constante e aí nós vamos falar então da mitologia numa abordagem bem rápida agora evidentemente porque a gente não tem todo o tempo do mundo muito ao contrário disso mas eu quero falar dos ciclos que compõem a mitologia irlandesa o primeiro ciclo que a gente vai falar é o ciclo mitológico dos grandes deuses e deusas entre elas a própria Erie mas também das grandes batalhas épicas como a batalha de Moitura que é feita por dois grupos de deuses diferentes disputando o domínio das terras irlandesas deusas poderosas como a Morrigan senhora da guerra e da vitória poetas encantadores como o Amerigin que está retratado nessa escultura colossal que vocês veem na primeira imagem é uma escultura dele com os braços abertos e as aves pousadas porque ele é um poeta que evoca e controla pela sua poesia as forças da natureza controla não no sentido de manipulação e domínio mas de compreensão e integração o segundo ciclo é o ciclo do Wolster associado justamente ao Wolster que está aqui na bandeira e de onde vem as lendas mais famosas de Kuhulen que é o grande herói aqui no canto superior direito são as guerras dele com a rainha Maeve que a gente já mencionou a grande saga do roubo do gado de Cooley Cooley é uma região da Irlanda do Norte do Wolster por isso esse nome do ciclo do Wolster e também histórias de amor trágicas que não devem nada a um Romeo e Julieta como por exemplo a da Deirdre Deirdre of the Sorrows a Deirdre das Tristezas é uma das lendas mais tocantes que alguém pode conhecer depois nós temos o ciclo Feniano o Fenian Cycle que fala por conta o nome já diz tudo fala das aventuras de Fenian Macul outro grande herói muito nobre muito sábio precursor ele era o líder de um grupo de guerreiros míticos portanto ele é precursor do conceito do rei Arthur e a távola redonda isso são coisas que vem da Irlanda vocês não estranhem eu estar olhando aqui porque eu estou puxando o monitor só para poder manter a visão aqui clarinha então esse ciclo Feniano ele é muito mais dado a feitos heróicos e ele vai influenciar demais a mitologia continental também e também da Grã-Bretanha porque são são mitos que voltam com a literatura medieval e são propagados vocês vão entender como no continente europeu já já depois disso nós vamos ter o ciclo dos reis já com reis históricos como Brian Baruch que foi o rei que expulsou os vikings da Irlanda então se vocês acham que viking é dorão por causa do Ragnar imaginem um cara que expulsa vikings para nunca mais voltarem esse é Brian Baruch o rei que unificou toda a Irlanda expulsando os vikings na batalha de Clontarf e tem um outro rei interessante aqui que pode ser citado que é o Cormac MacArthur cujo grande mito grande lenda dele fala que ele tinha um cálice que funcionava mostrando a verdade e o nome dele Cormac MacArthur é Cormac filho de Art Art é o radical linguístico que deságua em Arthur que significa um guerreiro heróico então o rei Arthur com o cálice sagrado descende diretamente de Cormac MacArthur por que a gente não aprende isso se a gente aprende tanto de Arthur cartas da redação um dia a gente conversa sobre isso próximo slide a gente vai falar de um outro grupo de lendas e aí sim a coisa fica interessante para se falar no museu da imigração porque são lendas de viagem para o outro mundo por barcos por isso que chamam Imrama ou seja remações elas são feitas por mar sempre para oeste às vezes para o sudoeste em busca do paraíso em busca da terra dos ancestrais e dos deuses e esse conceito da Imrama ele vem do período Celta e vai sobreviver durante o cristianismo e as lendas mais famosas são a de Bran que viaja para o outro mundo encontrando os deuses tem também a viagem de Melduin que ele passa por diversas ilhas parece mais ou menos a odisseia do Homero do épico nós temos o mito de Isshin que vai atrás da Niamh que é a sua amada no outro mundo e tem o mito cristão de St. Brandon a navegação de St. Brandon para o outro mundo era um monge irlandês com companheiros ele vai em busca do divino em busca de Deus também em ilhas a oeste da Irlanda o interessante aqui é que essas ilhas normalmente elas tem nomes como Ilha dos Abençoados Ilha das Mulheres Terra da Promessa Terra da Minha Aventurança e assim por diante e é muito legal que em várias dessas lendas esta Terra Paradisia que é descrita como uma terra onde não há inverno onde é verão o ano todo onde não há tempestades onde não há arbusto que não dê flor nem árvore que não dê fruto e onde as almas de nossos ancestrais assumem a forma de aves multicoloridas isto parece bastante uma descrição de um paraíso tropical e o mais legal ainda para nós é que esta lenda do Sam Brandon ela foi muito popularizada na Idade Média na sua versão a ponto de ser traduzida para o latim a versão mais completa da viagem de Sam Brandon foi encontrada no mosteiro de Alcobaça em Portugal que é peça-chave no desenvolvimento das navegações que desagam no com perdão do trocadilho no descobrimento do Brasil e a lenda foi traduzida para o latim com o nome de Navigatio Sancti Brendani ou seja a navegação de Sam Brandon e o nome Brendani vai desaguar no sobrenome português bastante conhecido Brandão então o nome irlandês bastante comum Brandon virou Brandão de tão popular era a lenda de São Brandão e esta terra dos abençoados este paraíso celta da Irlanda dos mitos irlandeses em irlandês antigo ele tinha o nome de Ilha dos Abençoados High é ilha Bress é bênção Bressol é abençoado Brasil é abençoados então High Brasil a Ilha dos Abençoados uma terra paradisíaca High Brasil Brasil não acreditem nos livrinhos de história que falam do nome Brasil vindo apenas da madeira há uma conexão direta e atestada inclusive por textos portugueses por autores irlandeses da influência da lenda de São Brandão da navegação das lendas irlandesas na nomeação da nossa terra mágica aqui no Brasil e aí nós vamos ter também o que eu chamo de infelizmente eu não né eu não gosto do nome é chamado de os mitos menores do folclore em que a gente tem o leprechaun as figuras como a pulca que lembra um pouco a mula sem cabeça a kelpie que é um cavalo d'água a meryl que é uma sereia a selkie que são as mulheres foca que dão filmes que dão animações belíssimas então essas diversas fases da mitologia irlandesa elas atravessam mitos grandiosos do ciclo mitológico mitos heróicos do ciclo do Wolster e do ciclo feniano mitos históricos como o ciclo dos reis as imurama que são as navegações e especialmente conectando com a gente a busca de um contato com a espiritualidade pra essa pra nossa palestra aqui de hoje no museu da imigração só que aí nós vamos ter a chegada do cristianismo e aí o cristianismo vai fazer o que na Irlanda vai matar todo mundo que pensava diferente vai criar um coliseu e lançar os infiéis aos leões não ele vai criar mosteiros que viram centros de conhecimento num período da Idade Média em que a Europa se caracterizava pela intolerância pela opressão da igreja em alguns períodos pela desestabilização política e econômica a Irlanda não foi atingida por isso e manteve-se um centro de excelência graças a mosteiros como o Glendelot que a gente vê aí nessa imagem o lugar que tá aí essa estrutura é por volta do século 8 ou século 9 mais ou menos tá lá de pezinho a gente visita mas ele foi fundado muito antes ele foi fundado no século 6 nos primeiros 5 e 6 nos primeiros anos do cristianismo esta frase eu vou pular porque ela é muito longa mas o cristianismo chega na Irlanda graças a São Patrício que a gente celebra aqui tomando cerveja verde é um santo que é o padroeiro da Irlanda como a Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil São Patrício ganha fama porque ele leva o cristianismo para os irlandeses e ele usa o símbolo da Irlanda que é o Shamrock para explicar para eles o conceito do pater, filhos, espíritos espíritos santos ou seja da Santíssima Trindade então o trevinho que ele apanha do chão é usado para explicar aos irlandeses o conceito desta nova religião que chega na Irlanda chamada cristianismo e que tem diversos monges fundando diversos monteiros como Patrício que a gente falou como Colmquilo que é chamado de columbano o santo pomba que viaja para o continente europeu levando e fundando mosteiros em que ele traz consigo os manuscritos com textos que haviam se perdido durante a Idade Média de intolerância e destruição e perseguição literária e muitos desses textos foram sobreviver na Irlanda graças ao isolamento vejam que interessante então a Irlanda devolve através desses monges desses mosteiros europeus fundados na Europa muito do saber perdido São Kevin e olha a grafia do nome Kevin que está tão famoso aqui nos nossos dias infelizmente por uma tragédia com o rapaz lá mas essa é a grafia original do nome Kevin C-A-O-M-H-I-N é irlandês evidentemente não podemos deixar de falar de Santa Braid é uma deusa pré-cristã que é absorvida pelo cristianismo mantendo seus atributos do feminino de cura de inspiração de nutrição e esses mosteiros espalhados por toda a Irlanda além de Glendalot temos Clomac Noys Monster Boys Skellig Michael que é uma ilhazinha sensacional e a gente vê aí nesse mapa cada pontinho desse é um mosteiro fundado por monges irlandeses se vocês olharem há uma movimentação desses mosteiros indo em busca de Roma porque eles queriam devolver para o cristianismo durante a Idade Média a parte espiritual que o cristianismo havia perdido evidentemente não conseguiram porque houve uma perseguição mas isso fica para uma outra conversa levando consigo manuscritos belíssimos onde a arte celta pré-cristã é preservada como o famosíssimo livro de Kells que está exposto lá em Trinity College parada obrigatória também nas viagens que eu conduzo por lá e esta prece aqui mostra o quanto a integração da tradição xamânica nativa celta é preservada no cristianismo irlandês prece de Sanfinan um santo cristão ao grande olho do grande Deus o olho do Deus glorioso o olho do rei das hostes vejam a temática bem cristã mesmo o olho do rei dos vivos derramando-se sobre nós que é o sol a cada momento a cada estação secricidade derramando-se sobre nós suave e generosamente trazendo a vida glória a ti ó glorioso sol glória a ti sol rosto do Deus da vida percebem o lirismo com que a natureza é encarada então não tem isso de que este mundo aqui é uma prisão da alma este mundo aqui é a emanação do sagrado seja ele celta seja ele cristão a percepção irlandesa é belíssima e é por isso que nós vamos ter em 1879 uma aparição de uma virgem como a virgem de Fátima em Portugal a virgem de Lourdes na França nós temos a nossa senhora de Noc que em 1879 aparece em silêncio trazendo uma mensagem silenciosa de paz e de esperança como faz Fátima através dos seus mistérios para os pastorinhos lá na cova da Iria aqui a gente já falou a paisagem emana o sagrado e se a gente olhar aqui na pedra da entrada de New Red de 5 mil anos atrás nós vamos ver um padrão em espiral tríplice que é o padrão que a gente já falou só que esse aqui não é celta isso é muito anterior aos celtos esta é a celta de 3 mil anos depois no mínimo 3 mil anos depois e aí a gente tem o Shamrock do São Patrício então vejam que a gente tem uma ideia de triplicidade sendo preservada ao longo de mais de 5 mil anos de história e a gente termina esta conversa aqui vendo que esta percepção da triplicidade da Irlanda nos põe em contato com a questão da ancestralidade que só o contato com a minha origem com a minha herança com o legado que eu recebo dos que vieram antes e tão importante falar isso aqui no Museu da Imigração que me permite entender que além da maravilha da nossa herança cultural greco-romana judaico-cristã que nos chega através de todos os imigrantes imigrantes europeus e até mesmo do Oriente Próximo que vieram para cá trazendo na sua bagagem as suas crenças a sua fé a sua forma de perceber a realidade a esta herança somaram-se ao longo dos séculos aqui no Brasil a herança de povos da África a herança dos povos do Oriente Extremo que nos trazem esta fusão que forma um caldeirão como aquele ofertado pela deusa Ariel a senhora das terras irlandesas e que pode trazer então mais um ingrediente mais um tempero para os nossos tempos como propõe aqui o poeta e advogado líder da revolução de 1916 que causou a independência da Irlanda como república um país moderno Patrick Pierce que fala que no iluminismo quando resgataram os textos dos gregos e romanos da antiguidade dos filósofos aquilo passou a ser chamado de revolução e aquele perdão de renascimento e aqueles textos clássicos deram origem a essa expressão clássica então era um resgate da cultura clássica antes da Idade Média e de Grécia e Roma só que ele fala se tivesse encontrado os mitos irlandeses o que a gente teria a gente teria uma visão mais clara da humanidade do que a que nos é legada pelos gregos uma humanidade mais generosa porque ela é mais humana do que o ideal da perfeição dos gregos e uma espiritualidade mais profunda do que a dos gregos que ele Patrick Pierce encara como materialista eu vou além pegando esta ideia dele com a qual eu concordo e falo por que não somar uma a outra por que não somar este respeito a paisagem e a natureza a esta herança cultural greco-romana judaico-cristã por que não perceber o lucro que se tem de se resgatar a igualdade do feminino tanto divino quanto social no trabalho da nossa herança cultural sociocultural e espiritual greco-romana judaico-cristã então o que eu proponho para vocês é justamente uma reflexão de que a Irlanda nos oferece através da espiritualidade celta que ali se preserva uma chance de entender melhor quem nós somos para determinados determinados melhor determinarmos melhor quem viremos a ser aquilo que nós agimos hoje é fruto do nosso passado e a herança que nós deixamos para aqueles que vêm no futuro eu tenho uma filha chamada Brigitte em homenagem a Santa Brígida justamente para que esta tradição da Irlanda seja preservada como o nome dos deuses e das deusas ancestrais é preservado nos rios da Irlanda para que isso se mantenha Santa Brígida herdada do cristianismo perdão herdada da religião celta adaptada pelo cristianismo e que hoje caminha ao menos numa menina de 13 anos aqui no Brasil também esta é a percepção que eu quero trazer para vocês o sagrado está em todos nós o sagrado está à nossa volta porque esta é a visão dos mitos e das lendas celtas espero que vocês tenham curtido muito eu não sei se a gente vai ter tempo para para perguntas aqui porque eu sei que a gente está no meio da programação e o nosso tempo acho que esgotou Joana você está por aí para dar um toquinho se a gente pode eu sei que teve comentários deliciosos aqui Noelia brigadão sempre carinhosa a gente tem a Karen aqui também a Jaque o pessoal Michelle Ryan belo nome Rafael Magalhães eu queria muito agradecer a presença e a participação de vocês e aí a gente se encontra numa próxima oportunidade acho que o tempo aqui está mesmo exíguo eu consegui olhar o reloginho do outro computador mais uma vez quero agradecer muitíssimo ao espaço do Museu da Imigração a equipe técnica Maiara e Joana princesas rainhas no atendimento ao Dani Letwin amigão parceiro de palco de música irlandesa e aqui fazendo um trabalho técnico belíssimo para que vocês tenham acesso a isso tudo e evidentemente a todo o pessoal ao embaixador a Jill todo mundo do consulado irlandês para mim sempre uma honra imensa participar obrigado pelo privilégio de poder partilhar com vocês aquilo que para mim é uma enorme paixão e um modo de viver mais do que qualquer outra coisa a todos vocês muitíssimo obrigado qualquer coisa deem uma olhadinha nas minhas redes sociais vou pôr para vocês aqui saí do ar mas está aqui para vocês o meu Facebook o meu Instagram e aí a gente mantém contato nas redes sociais qualquer pergunta que eu não tive tempo de responder aqui evidentemente mandem para lá que a gente conversa tá bom mais uma vez gente brigadíssimo e até a próxima continuem aproveitando a maravilha do Mais Irlanda do Museu da Imigração obrigado pessoal tá bom Obrigado.